E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal seu, hoje o vídeo vai ser muito curto, então peço a você que se inscreva no canal, deixa o seu like aí, que é extremamente importante, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho aí a respeito da dúvida da Sony. A Sony me mandou uma mensagem lá no Insta falando o seguinte, que comprou um smartphone, tá? Porém o seu chip não cabe no slot de SIM card, tá? Ela gostaria de saber se ela cortar o seu chip e tentar inserir, pode vir a danificar o smartphone, tá? Ó Sony, sim, pode danificar sim o seu slot aí, tá? Eu vou te pedir pra você não fazer isso de jeito nenhum, tá? Pra resolver esse problema aí é só você ir numa loja, tanto própria ou credenciada aí, tá? Parceira da Vivo aí, ou da TIM, ou da Claro, ou da Oi, eu não sei qual que é a sua operadora local, tá? E fazer um resgate aí do seu chip, tá? E fazer um resgate do seu chip, pra que você possa usar no seu telefone aí, normalmente aí, sem causar nenhum problema aí pra você, tá? Lembrando também que pra fazer isso aí, você precisa ser a titular do chip, tá? Se você não for a titular, você tem que ir com o titular, tá? Levar a documentação necessária, pra que você possa fazer o resgate e tá utilizando aí no seu smartphone novo. Bom, eu sei que quando a gente compra um telefone, a gente quer ver ele funcionando perfeitamente, com todos os aplicativos e tudo, mas o mais recomendável é isso, porque se você danifica o slot de SIM card, você vai ter que levar pra assistência técnica, que não vai ter que fazer o reparo, aí vai adiar mais aí, pra você tá mexendo. Então faça isso, tá? Vá numa loja própria credenciada e faça o resgate do seu chip, tá bom? Bom, eu tenho que falar aqui que eu já fiz esse processo de cortar o chip, tá? Inserir, comigo deu certo, tá? Fiz também no da minha sólura, do meu cunhado, deu certo. Mas eu não recomendo você tá fazendo justamente pra que você não venha a danificar o seu telefone aí, né? Eu sei quanto é difícil a gente tá comprando um bem e depois vim a danificar. Então não faça isso, tá? Vá numa loja própria e faça o resgate do seu chip. Bom, fica a dica aí pra você. Espero poder ter te ajudado de certa forma, ajudado outras pessoas também. E a gente se vê nesse mesmo canal e em outro vídeo. Tchau, tchau! Tchau!